A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 gente tem que fazer uma observação nesse boom que o forró de... No Rio de Janeiro, o forró mais tocado, mais apreciado, é aquele forró conhecido, chamado como forró de pé de serra, por causa lá da Serra do Ararito. O forró de pé de serra é raiz, é sanfona, zabumba e triângulo, é o forró autêntico. Então agora o forró pé de serra mesmo, que é esse de raiz, né, Jacque do Pandelo, Luiz Gonzaga, Marenei, Gendola Ferda, Domingue, aí agora já tá mais atuante, né. Inclusive no nordeste, lá no interior do nordeste, não se ouve mais esse forró. O forró tradicional mesmo, você ouve aqui, ouve em São Paulo e aqui pro lado do sul. Mas lá mesmo, lá não tá muito forró, não. Inclusive o forró pé de serra lá tá escasso. O público nordestino, ele ainda tá gostando muito de ouvir o forró mais eletrônico, o forró moderno, do Mastros com Leite, do Magnífico, que não toca nas casas Malagueta, Balrum, toca o forró pé de serra. O próprio nordista tem um pouco de preconceito no forró, o nordista. E já o carioca não tem. O carioca não tem, o carioca gosta do forró. Se o carioca não gostasse do forró, se o carioca não gostasse... Porque aqui no Balrum, a maioria é carioca. Pode olhar direitinho, fazer uma pesquisa, fazer uma pesquisa aqui. Quanto de nordista tem, quanto de nordista tem e quanto de carioca tem. Tem mais carioca que de nordista. O próprio nordista aí, eu fiz com minha família, cara. Minha família tem uma prima, que a gente disse, vamos pro forró. Eu gosto de forró, eu gosto de pagode. Beleza, casa do forró. Dez, vem. Vamos lá! Mas o nordistinho que quer ouvir Magníficos, mais cruz, ele sabe que ele não vai encontrar no Balrum, nem no Malagueta, nem na Quinta do Bosque. No Asa Branca, ele já encontra mais, entendeu? Aí você vê mais nordistinho no Asa Branca, vê também o pessoal da Zona Sul. É um ritmo que conquista pela dança, pela sensualidade, pela espontaneidade de existir. Sem nenhum compromisso de roupa ou de atitude. É... é ser. Ela me jogou um beijo de lá. Eu me joguei o meu de cá. Aí eu vou pra casa dela, iá. Falar do meu amor pra ela, iá. E todo mundo a convir que realmente é gostoso. É do rock cada dia tá pior, jura que a mulher dele não vai no forró. Voltou a dançar juntinho, aquela coisa que a música que tava sendo importada, era muito se afastar das pessoas. E o forró tem uma coisa de carinhoso, de sensual. Você chega pra dançar com a menina, pô, ela dança com você super feliz e não quer dizer nada, sacou? Pega a dança, se diverte um monte e é isso aí, né? Dançar é bom, né? Aquela dança é sexy. Você chega no doselo? Ese? Então porque aí o dança é muito grande? Não pode ter um monte, não pode não ter um monte, não age, não age, não age. O forró virou um modismo, um modismo positivo, porque há quatro anos atrás não se tinha essa massa de juventude, essa galera correndo atrás do forró, da música brasileira. É mágico o movimento, é uma cultura que a gente conseguiu buscar, conseguiu transformar essa cultura que sempre existiu e quebrar os preconceitos, tanto da sociedade quanto da música americana que sempre dominou o Brasil. O circuito universitário que rola de uma forma quase que itinerante na noite do Rio. Segunda Baixo Gávea, terceira Casa Rosa, agora é aqui, Quarta Asa Branca. A quinta-feira tem o Balrum, sexta-feira tem os grandes shows no Malagueta, sábado é dia de mega shows, como na Lona da Barra, também no Malagueta. Domingo o Balrum de novo, tá rolando o Balzinho do Forró, tá irado, tá bom pra quem gosta, só pra quem gosta. Agora é o seguinte, eu acho que inclusive unir as classes é uma coisa maravilhosa, tem todas as classes que estão voltadas numa festa só, menos discriminação, né, antigamente forró, essa era coisa do povo, do pobre. Era basicamente um programa de fim de semana dos empregados, do pessoal de obras nordestinos, dos imigrantes nordestinos e das domésticas. Hoje você pode ver que tem classe A, classe B, pessoas de várias idades também, né, de 5, de 10, de 15, de 20, de 60, de 100 anos, gostam de forró. É muito interessante ser muito certo, porque há 12 anos que eu não danço, já lembro. Eu tô ficando velho, tô, já estou fazendo meus planos, e moro no Brasil de serra, eu e uma velha de 15 anos. Vou morar lá no pé da serra, eu e uma velha de 15 anos. É verdade que ainda existe alguma discriminação, não existe discriminação de negro, de preconceito, mas essa coisa já tá um pouco muito mais diluída, pelo menos no meio do salão. De repente a gente se encontra num forró na Barra, e tá lá uma menina que mora na Barra, que tá acostumada a ouvir dance music, dançando com um cara que sempre tocou na Ferreira São Cristóvão, forró, e de repente estão ali dançando juntos, ouvindo o mesmo som, convivendo no mesmo espaço. Tá acabando com esse preconceito, né, que tem muito entre a classe alta, de achar que nordestino não é gente, no entanto, agora a gente tá passando a conhecer melhor a cultura nordestina e tá passando a gostar. Acho maravilhoso, porque a gente consegue com a música, que é uma coisa divina, agregar pessoas de diferentes raças, de diferentes religiões, de diferentes gostos musicais. Aplausos Aplausos Eu tô achando fantástico, eu sou sergifana, tô aqui no Rio há quatro meses. Então, é muito legal ver o forró sendo disseminado em várias camadas sociais, é bacana, né? A primeira de São Cristóvão chegou pra balada, né? É um ponto de encontro, sempre fui, quando eu era criança, o melhor programa que a gente tinha era a feira, porque na feira a gente podia encontrar um monte de gente, ficar pegando aquelas moinhas de farinha, assim, dos sacos e comer, que era maravilhoso, e ouvir os violeiros, ouvir os repentistas, os emboladores, os cantadores de rua, aquele ceguinho com aquelas violas. Eu já fui muito à feira de São Cristóvão, hoje em dia não vou muito, não, mas já fui muito, assim, logo que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu ia muito pra aquela feira, era matar aquela coisa, aquela saudade nostálgica, aquela fome nostálgica, ia comer carne de sol, ia comer queijo de coalha, aquela coisa, ia conviver com a literatura de cordel, vi mais de perto com o meu povo, já que eu tava aqui há muito tempo. Ele é um lugar de diversão pro nordestino, e todos eles, quando chegaram no Rio, pelo menos esse século, principalmente nesses últimos 50 anos, eles desembocavam aqui em São Cristóvão. Na praça de São Cristóvão, local onde eles chegavam com o caminhão de pau de arara, eles saltavam todos na de São Cristóvão. E, ora, era um ponto de encontro, não só daqueles que estavam chegando do norte e do nordeste, como também daqueles que já tinham chegado, que estavam aqui. Eu vim passear, né, aí trabalhei em lanchonete, mas sempre nas minhas horas de forró, no final de semana, eu ia numa casa de forró, aparecia, pedia pra dar uma cancha, tocar um triângulo, já cantava alguma coisinha também. No final de semana, eu saía da firma onde trabalhava, para os forróes. Até que surgiu uma oportunidade para a gente gravar um disco, formar um trio e gravar um disco. O forró sempre me deu, nunca procurei um trabalho, a não ser que eu costuro também. Sabe que a pessoa nordestina nunca usa uma profissão, né? O Luiz Gonzaga, ele tem uma grande, a grande participação, toda a participação disso tudo, é que um cara, ele veio para o sul, para se puder trabalhar, ele não pensava também em ter um rei do baião. Luiz Gonzaga chegou no Rio através de São Paulo, né? Ele, através de São Paulo, Minas, ele se engajou no exército, né? E tocava corneta no exército e conseguiu, então, vir para o sul, né? Como ele chamava o sudeste, né? Vamos lá para o sul. Luiz Gonzaga, um pernambucano de Exu, um brasileiro como tu, um cidadão, um sanfoneiro, um estradeiro, um homem que viveu na estrada do Brasil, andou o Brasil todo de caminhão. E veio para o Rio de Janeiro com o intuito de ser músico. Morou muito tempo ali na Cidade Nova, perto do Estácio, e essa sua moradia ali fez com que ele firmasse sua vontade de ser artista, né? De ser intérprete. E então ele tocava na zona do Baixo Meritício o forró, né? Essa música nordestina, conhecida como forró. E ali ele foi fazendo com que a sua identidade fosse conhecida, né? A identidade musical. Ele me chamava de miolo de lápis. E eu perguntei ao Gonzaga, por que miolo de lápis? Ele disse, porque você é atribuída em tudo. E o miolo de lápis é o seguinte, o miolo quebra, você faz a ponta e o miolo aparece, mas aqui é você. Eu vou ser uma guerreira, você é uma mulher para lutar, como você luta pela música nordestina e para sobrevivir, ele chama de violência. Mas ele tocava nos programas de calor, música de um acordeon do sul. Ele era admirador do Pedro Raimundo, um grande acordeonista, sanfoneiro da época, né? E um amigo dele, que era estudante de cearense, estudante de direito, dizia, não, você tem que tocar nossas coisas, coisas lá do nosso Nordeste, que aí você vai se projetar. E realmente, depois que ele passou a tocar as músicas nordestinas, ele passou a ter muito mais êxito nas suas apresentações, inclusive ganhando concurso de calor, coisa que ele não fazia quando tocava outro estilo de música com a sua acordeon. Isso foi que definiu o forró, foi que definiu a história da música nordestina no... tornar uma coisa nacional. Foi ele que difundiu junto com o Berto Teixeira, com o Zé Dantas. E daí ele foi na Rádio Nacional, foi um pulo. E aí na Rádio Nacional, tocando, suma um gênero nordestino, tomou conta do Brasil. Ele é o vaqueiro que apoia, ele é o retirante com a enxada, cavando a terra, ele é o que planta, o que colhe, ele é a dona de casa, ele é a mulher rendeira, os Gonzaga é virgulino, é Maria Bonita, é Dadá, é Curisco. Então, ele é o nosso rei. O Luiz Gonzaga, ele fez muito sucesso nos anos 50. Nos anos 60, com a coisa da Bossa Nova... Primeiro veio a Jovem Guarda, primeiro veio a Jovem Guarda, depois a Bossa Nova. A Bossa Nova traz a coisa do violão. A Bossa Nova, o movimento, abafou um pouco. E nos anos 70, o pessoal da Tropicália, a Gal Costa fez uma turnê que chamou o Domininho para tocar com ela. Então, rolou uma revigoração de novo do forró. O Luiz Gonzaga viu de novo o forró e... O Jackson voltou também, o Gil chamou o Jackson para aparecer, gravou o Esclete com Banana. É. Na década de 70. O tropicalismo teve muito interesse no Baião, porque o Luiz Gonzaga, especificamente, porque o Luiz Gonzaga, ele tinha feito muito sucesso, justamente quando eu e Gil éramos crianças, e ambos tinham sido, aos oito anos de idade, apaixonados por ele, porque ele era um grande ídolo nacional. Ele estourou no Rio, no Brasil inteiro, né? Com uma forma que ele inventou, ele botava a Zabumba, Triângulo e Sanfona, que virou esses... Aquilo é um esquema que eles inventaram. Aquilo é uma redução, assim, pop, feita para poder funcionar no rádio, no disco, inventada pelo Luiz Gonzaga. Aquilo não era uma estrutura que já existia, folclórica, tradicional, entendeu? E a gente tinha muita consciência disso, muito interesse nisso, nessa invenção mercadológica, assim, do Luiz Gonzaga, né? E como eram bonitas as músicas, e depois, como tinha sido um sucesso de massas, mas que tinha sido muito... desprestigiado pela crítica. Os anos 60, o trio nordestino, depois Dominguinhos e os grandes seguidores, e a turma da música pop, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Alceu Valença, nós também, da Bahia, eu, Caetano, sempre insistindo na importância disso tudo. Temos que lembrar que, nos anos 90, teve um movimento pernambucano, o Mangue Beach, para o Chico Ciense, o Science, né? Chico Ciense fica mais bonitinho, né? E ele, então, ele trouxe nesse bojo musical todos os valores do Nordeste. E com isso, nasceu um movimento de recuperação da cultura nordestina. O pessoal do Mangue Beach foi super importante nesse lance de dar a ideia de juntar raízes brasileiras com influências outras, mundiais, de pessoas que estão acostumadas a ouvir todo tipo de som. Isso estimulou uma aproximação. Isso estimulou também a possibilidade da gente estar tocando forró. Porque essa garotada foi que fez renascer o forró. Depois de Jovem, São Paulo, no Brasil inteiro, o forró voltou com toda a força. E, olha, eu estou com 63, viu? Às vezes eu digo, olha, o cabelo branco não é pintado, não. Aqui é natural. Aqui tem muitas noites perdidas dentro de forró, só pingando o fone gemendo e eu tocando. A mudança que houve no forró de antes para hoje é como se você mudar da água para o vinho. É como você estar com uma dor e de repente passar tudo. É onde eu digo que há um pedaço de alegria porque a gente sempre luta pela música da nossa terra. Mas tem época que ela é muito pisada. Como você pisa numa barata que fazia das duas asas dela, muitas. Mesmo assim, foi o nosso forró foi muito judiado. Até que os universitários igual você, você, aquelas meninas bonitas que estão aí, cheirosas, gostaram do forró da gente. Aí, para a gente é maravilhoso ver os universitários dando uma roupagem nova no forró e a moçada, jovem, cantando o forró. para nós, é muito bom, é gratificante. Não existe melhor. Além do público jovem aderir ao forró, eles criaram um estilo de dança deles próprios. E aquele malabarismo, passar na barra, joga passinha, para embaixo, você vai ver hoje no show, você escolher dez casais, tudo vai ser diferente um do outro. É como eu lhe digo, hoje em dia, o forró invadiu a pista da dança, chegou para ficar, disse a que veio, conquistou o coração da juventude. É a dança, é uma coisa sensual, a coisa de dançar junto, o abraço, a música, o coxicho no ouvido, tudo isso está sendo sacado, está sendo entendido pela juventude da cidade grande. O forró só ficava na periferia, ou na roça, entendeu? Agora não, o forró está aqui no coração do Brasil, no coração das cidades grandes, e o mais importante, no coração da juventude brasileira. Eu pensei que o forró ia cair, mas o forró não caiu não, o forró para mim é a alegria, de noite, noite e dia é a maior curtição. Ah, eu acho que pode ser dessa coisa da festa mesmo, forró, essa coisa da colonização, porque tinha muito gringo mesmo naquela região nordestina, e seja de onde for, é uma palavra bastante significativa para mim, que sou sertaneja nordestina do sertão, nasci no meio desse forró. Na época dos ingleses fazendo a estrada de ferro no Brasil, que fazia aquelas festas para os engenheiros, era coisa elitizada, mas quando era para os operários, ele botava na frente do barracão, hoje forró, porque ele botava em inglês, e os operários, gente, hoje é da gente, é forró, é forró, que foi traduzindo a palavra forró, foi virando forró, mas há controvérsias. Forró vem de forró-bodó, a palavra que quer dizer lugar onde se dança, função, brincadeira, enfim, lugar onde se toca a música brasileira, nordestina, então aí vem a palavra, o nome da palavra forró, de forró-bodó. Forró do Bom Chamego até de madrugada, Muita mulher agitando a rapaziada, ainda dizem que forró não vale nada.